Música 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 Vamos começar mais uma palestra técnica do Sisley intitulada Framework de Moisele Soluções em Comunidade de Software Livre para Desenvolvimento Ágil e Flexível com Linguagem Java O palestrante Emerson Sashio Sato é analista de desenvolvimento do CERPRO desde 2009 onde faz parte da equipe dedicada ao desenvolvimento do framework de Moisele Bacharão em análise de sistemas pela PUC do Paraná com especialização em tecnologia de informação pela UFPR trabalhou como analista de informática na CELEPAR Companhia de Informática do Paraná de 2001 a 2009 onde entre outras diversas atividades foi um dos desenvolvedores da plataforma de desenvolvimento chamada Pinhão Há mais de 15 anos atuando na área de informática trabalhou com as mais diversas linguagens de programação possui artigos publicados em revistas técnicas participou do subcomitê de software da ABNT e é colaborador atuante em comunidade de software livre esta palestra está sendo transmitida pela internet, pelo canal do Sisley ela ficará disponível após o encerramento da palestra e se houver alguma dúvida eu peço encaminhar para o endereço de e-mail sisley.gov.br ou pelo twitter agora com a palavra Emerson Sashio e aí e aí e aí e aí Então, boa tarde. Então, como o Flávio já me apresentou, trabalho no SERP, Serviço Federal para o Centro de Dados, que é um dos patrocinadores, fundador do projeto da comunidade de Moselle. A apresentação nossa é a respeito do framework de Moselle. Então, faremos uma visão geral do que é o próprio framework, que é o carro-chefe da comunidade. Algumas soluções que a gente tem para apoio ao desenvolvimento. E também um pouco sobre a própria comunidade que se formou em torno desse produto, que é o framework de Moselle. Então, um pouco do histórico. O que é o projeto de Moselle? O que é o de Moselle? Como as pessoas conhecem. Então, ele é um projeto aberto e colaborativo para apoio ao desenvolvimento de sistemas, em especial na linguagem Java. Nós temos artefatos que podem ser usados, inclusive, para outros tipos de linguagem, de sistemas. Mas o foco pelo framework é a linguagem Java. E também, principalmente, uma comunidade de desenvolvedores. Não somente um produto que está sendo liberado em formato software livre, mas uma comunidade de desenvolvedores. Aí, por que o SERP criou o projeto e quando ele fez isso? Então, a princípio, para padronizar e acelerar o processo de desenvolvimento de sistemas. Então, o SERP sempre desenvolveu sistemas nas mais diversas linguagens. E Java era uma dessas linguagens. Havia algumas soluções, alguns lugares. O SERP hoje possui 11 regionais. Tem representação em todos os estados. Mas essas 11 regionais são locais onde há desenvolvimento de sistemas. Algumas tinham um padrão, algumas regionais não. Às vezes, era somente por equipe. Então, o SERP, assim que ele notou que havia esse disparate entre uma área de desenvolvimento e outra, entre uma regional e outra, foi decidido padronizar isso. Então, foi feito um trabalho em 2008, para desenvolvimento da primeira versão. Foi, inclusive, até fruto de um trabalho que começou em uma empresa de informática aqui do Paraná. Então, o SERP sabia dessa solução, conheceu um pouco dessa solução. E partiu para a criação do seu próprio framework, baseado em alguns estudos que foram feitos em cima dessa solução já existente. Aí, em 2009, foi estabelecido o modelo de governança da comunidade. Então, foi estabelecida a comunidade do Demoiselle. E todos os códigos e processos de desenvolvimento são abertos no ambiente SourceForge. Então, o marco da criação da comunidade foi em 2009, quando todo o código, toda a documentação referente não só ao Demoiselle, mas como funciona a comunidade, estava disponível no SourceForge, que foi escolhido porque, na época, e inclusive até hoje, é um dos maiores repositórios de projetos de software livre do mundo. Aqui, um pouco dos marcos das versões, nós temos, em março de 2008, quando foi lançada a versão 01, inicial, que foi disponibilizada internamente para o SERP. Em dezembro de 2008, já tinha a versão 1.0, que foi essa que foi liberada no ano seguinte de 2009, mas ela foi lançada, oficialmente, ela já estava sendo usada no SERP em 2008, nessa versão 1.0. E, a partir dali, ela foi construída em comunidade. Uma das características do próprio projeto Demoiselle é que, diferente do início dele, onde o projeto foi construído pelo SERP e estava dentro do SERP e foi externalizado para a comunidade, a partir de 2009, esse projeto passou a ser produzido totalmente em comunidade. A partir daí, toda a release que era lançada, ela era lançada na comunidade, ou seja, no ambiente do SourceForge, mais especificamente, e a partir do lançamento dessas versões para a comunidade, elas eram internalizadas no SERP. Existe, inclusive, até um processo de internalização do software. Então, o Demoiselle é como qualquer outro software que está em comunidade. Por exemplo, o BR Office, ou Firefox. Então, a versão é lançada na comunidade. Existe um processo para que o próprio SERP absorva, assim como qualquer empresa, absorva e dê aquilo como internalizado dentro da empresa para que possa ser utilizado. O Demoiselle segue o mesmo princípio. Então, as pessoas são dedicadas ao desenvolvimento, mas se desenvolvem como comunidade e acabam internalizando para o SERP como um produto externo. Então, essas datas de lançamento, por exemplo, dezembro de 2010, a versão 1, 2, 1, não é exatamente a mesma data que ela foi internalizada ou estava sendo utilizada pelo próprio SERP, ou foi lançada na comunidade. Aí, podemos perceber que até março de 2013, recente agora, nesse ano, foi lançada uma nova versão, corrigindo alguns bugs, ainda da série da versão 1, ou seja, 1, 2, 4, que seguia um outro princípio diferente da versão atual. Em dezembro de 2010, foi lançada a versão 2.0.0, marca uma quebra em diversos paradigmas, e essa série de versões vem sendo lançada todo ano, então podem ser vistas em 2011, 2012, 2013, todo ano está sendo lançada pelo menos uma ou duas versões. No caso de 2011, foi até mais de uma versão. E agora, em outubro de 2013, foi lançada a versão 2.4.0. Dentro do Storks, a gente faz um paralelo com a evolução do próprio JTE, que é a Java Enterprise Edition, a plataforma Java para desenvolvimento de sistemas, digamos, Enterprise, que envolve o web e uma série de outros conceitos. O JTE tem algumas versões, nós podemos destacar a versão JTE 5 e a JTE 6, porque elas fazem parte da história do Demozele. O JTE 5 era a base para a versão 1.1x, ou seja, a série da versão 1, ela era baseada nessa especificação Java EE 5, então ela trazia uma série de recomendações, de padrões, e o Demozele trabalhava em cima dessa versão. Com o lançamento da versão Java EE 6, o Demozele também adotou, e inclusive se reforçou um pouco mais na questão dos padrões de especificação, tanto é que a partir da versão 2, muito do Demozele é para que ele se tornasse mais aderente à especificação. A versão 1, apesar de trabalhar com a 5 e ter foco em trabalhar em cima daquela versão, atender aos requisitos, ela ainda possuía algumas características que não eram totalmente aderentes. Então, havia dependências com algumas soluções próprias de mercado que não faziam parte das especificações, e que na versão 2, para que ela se tornasse mais flexível, para que qualquer pessoa que puder, que tivesse interesse em desenvolver para o Demozele, ou ter uma solução, um componente, algum artefato, e quisesse plugar ele no Demozele, ou plugar o Demozele em alguma solução, desde que ela venha a ser compatível com a JTE 6, isso é possível. Então, o projeto, como já foi dito, é um projeto de código aberto, colaborativo, segue, procura, com a fim de seguir as quatro, chamadas quatro liberdades, que é definida pela Free Software Foundation, que é de executar o programa para qualquer propósito, estudar o software, redistribuir as cópias, e a liberdade de modificar o programa e distribuir essas modificações também. Bem, o Demozele utiliza a licença LGPL, então é permitido, inclusive, que você desenvolva algumas soluções, e não precise, obrigatoriamente, liberar essas modificações. É claro que se for uma modificação do próprio framework, a pessoa teria que estar liberando, porque ela está alterando alguma coisa do Demozele. Mas se tiver, por exemplo, um componente que trabalhe com o Demozele, e até que esse componente é dependente do Demozele, ele não necessariamente precisa estar liberado, porque a licença não obriga. Então, é uma liberdade a mais que a pessoa tem. A ideia do Demozele, o nome em si, ele é uma homenagem, ele foi batizado pelo presidente do cerco, Marcos Mazzoni, ele é uma homenagem a um personagem, a uma figura expoente brasileira, que é o Santos Dumont, que é conhecido como o pai da aviação, e ele foi escolhido esse nome, porque o Santos Dumont, na sua história, ele produzia aviões, e esses aviões eram nomeados com números, inclusive, o mais famoso deles é o 14 Bis, porque era a série 1, 2, então ele estava na... Aquele provavelmente era o modelo dele, 14, e era o que primeiro voou, que foi filmado, então ele teve, digamos assim, ele é o modelo mais famoso do Santos Dumont. Mas o modelo mais eficiente é o modelo 21, que, como ele morava na França, na época, inclusive, o 14 Bis foi uma volta lá na Torre Eiffel, que tornou ele famoso, esse número 21 foi apelidado pelos franceses, que moravam na região onde ele morava, ali de Demozele, que Demozele em francês é Libéola, então, como ele era parecido, o desenho de uma Libéola, apelidaram ele de Demozele. E esse Demozele, além de ser, hoje, até hoje, é o modelo de engenharia que é seguido por toda a aviação, então, por isso que ele é considerado o pai da aviação, esse modelo, ao atingir esse grau de maturidade, o próprio governo francês, na época, sugeriu a ele, vamos patentear, porque isso, inclusive, era um paralelo aos irmãos Wright, americano, eles tinham o projeto dos irmãos Wright, era criar um avião, e eles tinham todo um projeto de criar patente, de ganhar dinheiro com aquilo. O Santos Dumont, na época, quando foi pedido para que ele fizesse esse registro, ele se recusou, ele disse que ele não pretendia fazer aquilo, ele achava que aquilo era algo, era um bem da humanidade, ele pegou uma revista da época, a revista científica da época, e publicou todo o código, toda, na verdade, toda a especificação, a engenharia desse modelo 21, que é o Demozele, publicou, e no rodapé do projeto estava escrito, é possível usar, copiar e alterar, então, ele seria, digamos, o precursor da primeira licença livre que existiu no mundo, então, essa homenagem vem decorrente disso. O ecossistema Demozele, como a gente apresentou, o Demozele é um conjunto de soluções, dentre as quais estão o framework, que é o mais famoso, mas ele tem duas grandes divisões, seriam os projetos, e Process, que é os processos. Falando um pouquinho primeiro do Process, que seria um grande projeto, o Processo está dividido em dois grandes modelos, então, nós temos lá o Processo, que é um modelo de desenvolvimento, então, ele segue um padrão de projeto ágil, orientado a testes, é muito baseado naquelas primícias de Unifying and Process, Então, o Processo Desenvolvimento está publicado na internet, está disponível para as pessoas usarem, então, quem pretende desenvolver um software e não tem ainda um modelo de desenvolvimento, para seguir um processo bem definido, ele pode se basear nesse modelo de desenvolvimento, para desenvolver o seu sistema. Então, ali, como qualquer modelo é bem formal, existem lá as tarefas, os artefatos, então, o pessoal pode seguir. Um outro processo desenvolvido também pela comunidade é o modelo de negócio, então, ele é uma outra estratégia de desenvolvimento, que não é exatamente voltada ao desenvolvimento, que o desenvolvimento em si é o processo de engenharia de software normal, então, as fases, construção, teste, toda aquela abordagem de engenharia de sistema. O processo de modelagem de negócio está voltado à questão de negócio, de como você modela o negócio antes de ser desenvolvido o sistema. Então, em cima daquele processo de desenvolvimento que você tem bem definido o negócio, você vai ter o seu desenvolvimento. Então, ele fecha um ciclo na área de análise de sistemas. Aí, para os projetos, nós temos o framework, que é o mais conhecido, existem os componentes, um projeto de infraestrutura e um projeto de ferramentas. Então, eles são bem divididos na questão de organização. No início do projeto, até da versão 1, eles eram formalmente subprojetos, a própria comunidade, o modelo, o estatuto da comunidade previa essa subdivisão. Inclusive, as pessoas que estavam envolvidas, elas eram divididas entre esses projetos, havia líderes para cada projeto. E com a definição da versão 2, algumas mudanças no próprio modelo da comunidade, adotou-se que seria, digamos, um ecossistema único, onde todas as pessoas trabalhariam de forma igual em todos os projetos, sem ter uma divisão mais formal. Eu vou detalhar um pouco da versão 2.x, a versão 2 atual, que é uma série da versão, porque a gente teve uma quebra de paradigma entre a versão 1 e a versão 2. Pelo próprio estatuto da comunidade, a obrigação da comunidade está em duas versões. Por exemplo, nós estamos na versão 2.x, a versão 1 é mantida, tanto que em março de 2013, agora, foi lançada uma correção, uma versão, uma microversão da versão da série 1, que é uma obrigação da comunidade manter ainda uma série anterior. Assim, seguindo esse mesmo princípio, quando tivermos, por exemplo, a versão 3, a série da versão 3, teríamos 3x, teríamos um compromisso com a versão 2, mas a versão 1 seria descontinuada. Não que ela não estivesse disponível para uso, ela vai estar lá, que as pessoas poderão usar, e o código todo vai estar onde ele sempre esteve, mas a comunidade não vai se dedicar, não vai ter compromisso em corrigir alguma, fazer correções e manutenção, principalmente em evolução dessa ferramenta. Ela ficaria lá apenas disponível para uso. O framework na versão 2, ele é dividido em duas partes mais básicas, que são o core e as extensões. O core do Demosele, a gente chama, é toda a parte essencial ao desenvolvimento de uma aplicação. Então, uma aplicação independente de ela ser dividida em camadas, que é uma das recomendações que o Demosele faz, ou ela ser uma aplicação web, ou ela ser uma aplicação desktop, ou ser uma aplicação distribuída, ela precisa de algumas funcionalidades básicas que estão no core, inclusive os próprios utilitários do Demosele, ou seja, a divisão de pacotes internos, de uso interno do Demosele, estão nesse núcleo que a gente chama que é o core. Então, a divisão da codificação vai estar assim. E a segunda parte desse núcleo base são as extensões. O que seriam essas extensões? Como eu comentei, o próprio Demosele da versão 2, ela tem como base, como primícia, ser compatível, ser aderente à versão 6 do Java Enterprise e Digit, o JE6. O JE6, ele é uma especificação, digamos, guarda-chuva, onde ela tem a base, parecida com o que o Demosele adotou, e tem algumas subespecificações que fazem parte do que é chamado JE, Java Enterprise na versão 6, que são algumas especificações, como, por exemplo, SE, que é a Standard Edition, da 270, tem um número para isso, Serverless, que é a parte web, 315, aí existe a JSE314, que fala de Java Server Faces, que é o JSF, que é a camada de apresentação, então, a camada recomendada, o padrão de apresentação para o JE6 é o Java Server Faces, que é uma tecnologia para a web, JDBC, conexão de banco de dados, JPA, que é persistência, e JPA, a única diferença é a questão de como é delegado o processo de gerenciamento dessa função, mas, exemplificando, essas são as especificações que fazem parte, então, o Demosele, ele criou essas extensões, então, extensões, para essas subespecificações que fazem parte do JSE6, aí o que isso significa? Para que você utilize alguma dessas, facilite utilizar, não que não seja possível utilizar, mas eu quero utilizar JSEF com o Demosele, então, várias das implementações, de configurações que seriam necessárias ser feitas repetitivamente, o Demosele traz um facilitador que é essa extensão, então, basta plugar uma extensão JSEF que seria bastante simples de utilizar, assim como é para as outras tecnologias, então, toda vez que houver uma mudança em uma dessas especificações, alguma correção, ela impactaria nessas extensões, assim como a mudança no próprio JTE, poderia forçar provavelmente uma versão nova, completa, do Demosele, ele seguiria essas especificações, e ali, aqui nesse caso, há uma dependência bastante forte entre essas extensões e o core, o que significa que se eu estiver utilizando, por exemplo, a camada de persistência JPA e usar a extensão Demosele JPA, eu obrigatoriamente preciso utilizar o core, quem utiliza a solução, como por exemplo, o Maven, que é o Apache Maven, que é a recomendação do Demosele, ele automaticamente, ao pegar uma extensão de JSF ou JPA, ele obrigatoriamente já está puxando o core junto. Além do core e das extensões, existe uma outra parte do desenvolvimento do Demosele que é chamado os componentes, que são os componentes, o que seria componentes. Então, aqui tem alguns exemplos, componente é tudo aquilo que não faz parte da especificação Java ou da especificação Enterprise Edition, pode ser qualquer solução Java, mas que seja pelo menos compatível, não precisa estar aderente à JTE, mas que seja compatível com a JTE, então eu posso usar um componente como por exemplo o Apache Shiba, que é uma biblioteca de segurança para Java, com o Demosele há um facilitador, um componente, então na verdade ele é mais um facilitador do que um componente, para utilizar com o Demosele. Teoricamente, então a gente procura fazer isso o máximo possível na prática, nenhum desses componentes seria dependente do Demosele. Então eu poderia utilizar um componente desses aí sem utilizar o Core ou as intenções do Demosele, poderia ter uma aplicação própria minha e utilizar apenas esse componente para fazer aquele determinado serviço. É claro que uma ou outra dependência vai estar dependendo de alguma coisa que, digamos, era orientada pelo Core, mas ele não necessariamente está ligado, então eu tenho lá o Hibernate, por exemplo, ou um componente de e-mail, então ele poderia estar, quem estaria chamando essa dependência é o Demosele, mas se eu tirar o Demosele eu ainda consigo lá incluir essa outra dependência na minha aplicação, mesmo não usando o Demosele eu vou conseguir utilizar aquele componente. dentro dessa série de componentes existe alguns como eu comentei ali do Apache Shiro que ele é mais um facilitador do que um componente em si. A gente optou, a comunidade optou por não ficar dividindo muito dizer, ah não, eu tenho componente, componente, tenho algo que não é bem um componente, é só um facilitador. Então, para não bagunçar muito a organização a gente colocou todas essas soluções na linha de componentes porque alguns como por exemplo Certificate que é o Demosele Certificate ou Behave que é o Demosele Behave que é baseado naquelação de Behave são alguns exemplos de componentes que existem bastante implementação por parte do Demosele. Então, o certificado por exemplo ele atende as especificações a orientação da ICP Brasil é algo que não está específico digamos nos quadrões X509 que existe alguns detalhes a mais da própria infraestrutura brasileira que não existe uma biblioteca simples que atenderia a biblioteca Java para trabalhar com ele. Então, o Demosele teve que produzir bastante código para esse componente então é óbvio como tudo em Java ele em si depende de outros componentes de mercado que pode ser utilizado para manipulação por exemplo de alguma parte de certificado mas o núcleo em si os diferenciais foram desenvolvidos pelo Demosele então ele acabou se tornando um componente mesmo bem completo. O Demosele ele prima pela flexibilidade então como eu comentei ele é baseado no JTE então qualquer alternativa de implementação eu estou utilizando Prime Faces para JTSF posso usar Rich Faces IFC Faces posso trabalhar com JB posso trabalhar com JS para parte de segurança então existe tudo que foi produzido como bibliotecas Java e que atendem ou que sejam compatíveis com a versão 6 ela é passível de ser utilizada com o Demosele então ele tenta criar não criar nenhuma marra para que a pessoa não seja impedida de utilizar qualquer solução e mesmo quando estiver desenvolvendo alguma solução ela se baseando na especificação ela teria essa flexibilidade de utilizar com o Demosele também para um ambiente de desenvolvimento existe o que antigamente era um projeto separado chamado Demosele Infra que é um projeto de infraestrutura ele foi criado com o intuito de facilitar e agilizar a criação do ambiente de desenvolvimento na máquina do desenvolvedor então até um tempo para o desenvolvedor Java mais experiente ou aquela pessoa que já tem um ambiente de desenvolvimento pronto muitas vezes é fácil estar utilizando o Demosele nesse ambiente que ele tem lá seja Eclipse ou NetBeans ou alguma coisa parecida até pela facilidade que o próprio Apache Megem traz e é uma das ferramentas bastante utilizadas pelo Demosele mas a pessoa um pouco mais leiga ou aquela pessoa que ainda não tem tanta intimidade com criação de ambiente de desenvolvimento ou mesmo uma pessoa experiente mas que tem um ambiente já muito customizado e pretende utilizar o Demosele e talvez tenha alguma diferença em algum componente existem os pacotes de instalação baseados no empacotamento Debian então são um ponto Debian então compatíveis com Ubuntu Debian Mind todas essas distribuições baseadas em pacotes Debian é possível utilizar os repositórios de instalação então foi criado facilitadores onde foi encapsulado o Eclipse com os plugins já na versão homologada pelo Demosele então por exemplo agora nós estamos na versão 4.3 do Eclipse e pode surgir uma nova versão assim que surge uma nova versão são criados outros são criados os plugins o próprio Demosele também produz um plugin para Eclipse mas existem plugins que são utilizados lá é Maven é conexão como por exemplo o SDN que a gente utilizava até um tempo ou o Git que é uma ferramenta de gerenciamento de código o JBoss então existe uma série de plugins do Eclipse de ferramentas ou próprios servidores de aplicação nós temos servidores como o Tomcat o JBoss que são servidores de aplicação homologados apesar do Demosele também ser testado e funcionar nas mais diversas plataformas o próprio CEPO possui plataformas bastante heterogêneas então WebSphere WebLogic todos esses servidores de aplicação Java todos eles apesar de ser compatíveis com o Demosele a gente tem como padrão testar em Tomcat e JBoss e o ambiente de desenvolvimento ele é facilmente criado usando apenas um comando apetem install o Demosele e ele já vai instalar esses pacotes também foram feitas algumas versões para o Windows existe como parte do como produto desse projeto um Live DVD a pessoa pode baixar uma distribuição Ubuntu geralmente a mais recente ou pelo menos uma das mais recentes a gente testa produz esse Live DVD a pessoa pode baixar a imagem instalar na máquina ou usar em uma máquina virtual para testar ou simplesmente gravar um DVD e instartar através do leitor de DVD o sistema operacional ele vai ter todo o conjunto de ferramentas necessárias para desenvolver ou simplesmente testar um projeto Demosele não tão ligado a parte de infraestrutura mas também seguindo parte existem os arquétipos que são parte do código Demosele onde é definida algumas estruturas e modelo e esses arquétipos eles até uma época eles eram armazenados assim como o próprio Demosele era armazenado num repositório próprio no SourceForge ele existe um repositório Mave mas agora o Demosele já está atendendo para criar armazenar no repositório central então isso é um facilitador a mais para o desenvolvedor porque ele não precisa configurar mais a parte de repositórios remotos então a infraestrutura já atende da forma centralizada é claro que uma empresa maior ela pode criar repositórios internos espelhos mas o fato de estar no repositório central facilita bastante dentro dos projetos do Demosele existe uma parte que é chamada de tools ou ferramentas então até hoje foram criadas duas ferramentas a primeira Demosele Wizard atendia a versão 1 do Demosele e com o advento da segunda versão da segunda série de versão do Demosele foi criado baseado em tecnologias de template e o próprio a ferramenta foi utilizando uma linguagem nova que também roda na JVM chamada Groove criamos uma ferramenta chamada Demosele Nimble que ela gera código por Demosele baseado nesses templates a verdade é que a gente distribui os templates que já criam código por Demosele se eu utilizar o mesmo conceito de template se a pessoa quiser criar um template para outra linguagem ou outro modelo de ferramenta é possível também porque o que o Nibble faz é processar esses templates existe algumas expressões quanto ao template é claro mas o Demosele além do desse do próprio gerador em si ele ele também disponibiliza uma série de templates aqui a gente tem uma tela falando desses templates então essa é a tela inicial do Demosele Nimble ele está disponível como um plugin do Eclipse então a pessoa pode instalar ou quando ela instala do infra já vem instalado ou ela pode também instalar isso baixar e colocar na máquina de uma forma desktop porque ela é independente de ter ele está no Eclipse ou não também até a gente criou um facilitador que é um pseudo plugin para o NetBeans também está disponível para ser baixado mas ele não tem tanta integração ainda com o NetBeans porque dentro da comunidade a gente não tem ainda pessoas experientes ou bastante experimentadas em produzir plugins para a NetBeans então alguns exemplos ali de JSF então a vantagem de ter templates é que a gente consegue manter retratividade então nós vemos ali que tem Demosele na versão 1 Demosele na versão 2 ou seja eu posso produzir artefatos para 1 para 2 ou para as outras sequências se eu mudei se mudou por exemplo o Prime Faces até uma versão do Demosele era a Prime Faces 2 no Prime Faces 3 mudou então a forma de gerar páginas mudou um pouco a gente consegue fazer isso existe facilitadores ali para criar por exemplo Prime Faces no estilo mobile então ele tem bibliotecas para isso então podemos criar templates para fazer isso recentemente o pessoal tem discutido na comunidade aquelas questões a respeito de design responsivo responsivo então eu poderia alô alô oi tá falando é desculpa então como eu comentei então a gente poderia criar templates para tentar facilitar o uso também de design responsivo gerar alguma coisa pelo menos algum inicial para a pessoa estar utilizando assim como o próprio Prime Faces a gente trabalha muito com a questão do 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 se utilizando dos arquétipos maven produzidos pelo demosele com o processamento de templates com o demosele eu tenho rapidamente em questão de alguns minutos a criação de um CRUD que é o acrônimo de create read pd delete que é criar ler atualizar e deletar são manutenções básicas de tabela então eu tendo um um pojo Java uma 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 classe básica de persistência né do JPA que é a especificação do Java eu consigo através dele criar todos os meus arquivos de configuração as páginas web as camadas de modelo negócio e visão que é o MVC que é preconizado e recomendado pelo demosele então facilmente eu consigo criar esses artefatos é claro que a lógica de negócio a questão do desenvolvimento ela não consegue ser contemplada ali porque são apenas templates então a pessoa dependendo do nível de apuramento que ela fizer no desenvolvimento desses templates ela pode ter pode criar mais ou menos artefatos né mas a parte básica fazer um protótipo né criar uma tabelinha básica é muito simples utilizando essa solução falamos agora um pouco sobre a comunidade deixando de lado um pouco o produto que são voltados especificamente para a questão de estar desenvolvendo o código o dia a dia do código existe a comunidade de Moselle que foi fundada pelo Serpro então o Serpro é o seu fundador e o primeiro patrocinador e agora um dos patrocinadores como vou comentar mais à frente então nós temos o Serpro fundando essa comunidade né e o que é a comunidade de Moselle ela é uma comunidade de desenvolvimento aberto e colaborativo assim como né por exemplo o Eclipse Mozilla Apache Linux são várias comunidades que elas refletem a um produto assim como é o caso de Moselle o Eclipse por exemplo foi desenvolvido pela IBM e a IBM liberou esse código até hoje ela mantém assim como o próprio Demoselle as pessoas dedicadas ao desenvolvimento muito do que acontece hoje dentro do Eclipse é provavelmente 70% código desenvolvido ainda pela pela IBM mas outras grandes empresas também fazem parte da fundação Eclipse que hoje já é uma fundação assim como Mozilla Apache Linux então elas estão envolvidas em fazer com que não só aquele produto mas as pessoas envolvidas ali consigam colaborar entre si então quais seriam esses objetivos fomentar o próprio uso da solução que é algo básico então a evolução do desenvolvimento do projeto ser mais rápido porque tem mais contribuições então o apoio ao usuário do Eclipse e ao colaborador com isso garantir a continuidade dos projetos uma coisa importante que é estabelecer os próprios critérios de funcionamento ou seja você precisa definir como essa comunidade trabalha e funciona para que ela se autossustente mas ela não pode ser algo assim a liberdade é algo interessante na questão do desenvolvimento mas para uma qualquer organização para qualquer coisa na vida é preciso de algumas regras mínimas estabelecidas então e também independência de independência tecnológica ou seja não ficar focada em um único digamos fornecedor como se fosse aquele modelo cliente fornecedor então mais pessoas trabalhando são mais empresas envolvidas então isso dá independência e a comunidade já tem contribuído então ela tem feito isso a comunidade geral testando o próprio código relatando e até corrigindo alguns bugs então a pessoa encontra já ela submete componentes novos algumas melhorias então a gente tem tido bastante participação é um modelo de governança que estabelece as regras básicas funcionamento responsabilidades limites o que pode ser feito então como vai ser feito até a questão de quem participa então tudo isso está documentado numa área do demônio de uma media week no SourceForge do Demosele então os documentos podem ser acessados de lá e a pessoa tem acesso a todas essas informações um ambiente que a comunidade trabalha ela está dividida em algumas inicialmente era basicamente o SourceForge então tudo que a gente tinha estava armazenado no SourceForge aí com a evolução da própria tecnologia e do próprio Demosele e surgimento de outros facilitadores outras tecnologias que permitiam uma colaboração ainda maior o Demosele como qualquer outro projeto foi adotando essas outras soluções e ferramentas então nós temos ali o portal nosso portal no endereço da VDAW foi morto demosele.gov.br ele é a nossa principal referência então ali tem material de aprendizado alguns cases notícias então é o nosso a nossa porta de entrada do projeto então a pessoa quer conhecer um pouco da história do Demosele ou ficar acompanhando a notícia ela pode acessar esse site ali o SourceForge ainda é uma boa base nossa nós temos por exemplo toda a parte de documentação do SourceForge na área Demosele SourceForge barra docs então a nossa documentação que é produzida tanto para os componentes como para as ferramentas estão armazenadas ali o código da versão 1 mais os componentes da versão 1 como eu disse ela vai estar sempre ali na ferramenta SVM de SourceForge mesmo sem continuar então o repositório do Maven então nós temos um mirror uma espelha ali caso a pessoa não tenha como acessar uma dificuldade se ela vai continuar tendo aquele repositório replicado ali nós temos downloads os binários os pacotes de instalação como por exemplo o Windows ou o Fedora que é do projeto Info e um update site que é do Nimble o update site é uma área que é necessária para você distribuir um plugin do Eclipse então a gente utiliza essa área do SourceForge o GitHub que é um provedor de Git Git é uma solução de controle e versionamento de código é desenvolvida pelo Linux pelo pessoal pelo Linux Torval que é o criador do Linux para ser utilizado pelo Linux e essa solução ela é bastante colaborativa e o GitHub que é um serviço web ele provê esse serviço de Git e ele é bastante popular ele é bastante utilizado e a forma como é distribuído o código e a utilização é bastante simples que usou o Demosele a partir da versão 2 adotou ele também nós temos um blog no WordPress que também é bastante conhecido e é o mais famoso repositório de blogs então eles tem muita ferramenta para ser utilizada e as pessoas já são acostumadas a utilizar o Gira que é o Bug Track então nós temos uma instância lá dessa ferramenta que é utilizada por exemplo pelo JBoss para registro de bugs e melhorias nós contamos com um ambiente da Universidade Federal do Paraná como repositório do projeto infra então nossos pacotes .debian eles estão em uma estrutura de repositórios que são os mesmos que são utilizados pelo Debian Ubuntu hoje a Universidade Federal do Paraná é o mirror oficial dessas ferramentas inclusive do próprio SourceForge então no Brasil quando a pessoa acessa o SourceForge ela na verdade está acessando a Universidade Federal do Paraná que é o mirror deles nós temos também presença no portal de software público brasileiro isso é muito importante principalmente para empresas de governo para empresas públicas porque o portal de software público é uma iniciativa federal e ela é reconhecida então todos os projetos que estão ali são projetos que passam por um certo crivo até chegar a ser publicado nesse repositório o Demozele também está ali presente a gente tem uma comunidade de mais de 1700 participantes então toda vez que sai uma versão que alguma versão nos nossos ambientes a gente replica lá também apareceu uma mensagem aqui da rede local aí além disso o que nós temos como forma de colaboração então nós temos usuário colaborador desenvolvedor e patrocinador que são os quatro tipos básicos um usuário é qualquer pessoa que esteja utilizando ele as soluções não só o colaborador é aquele que já por iniciativa própria está colaborando está criando um componente está submetendo uma melhoria e o desenvolvedor e patrocinador são figuras bastante próximas que é o patrocinador é uma empresa que pode ser até na verdade não está restringido a empresa pode ser de repente um desenvolvedor autônomo mas ele tem obrigações diferentes de um colaborador ele tem por obrigação algumas tarefas que são atribuídas assim como o SERP faz como patrocinador e fundador aqueles que se associam como patrocinadores também tem essas atribuições a mais assim como tem direitos a mais também ele vai ter maior influência no projeto e o desenvolvedor ele é alguém ligado ao patrocinador em geral então a pessoa que é um desenvolvedor de Moselle ele está ali ligado então ele é o desenvolvedor oficial do projeto então tem suas obrigações com o projeto diferente do colaborador que algo é esporádico basicamente se comunica através das listas do do bug track e do niche hub além do roadmap que é uma forma de participação em que é aberto para todas as pessoas postarem lá as suas contribuições através de requisição abrimos o roadmap para esse ano ele já está fechado então as pessoas poderiam lá se manifestar em uma lista de discussão então como eu comentei existe o site de documentação ele faz parte de uma iniciativa que a gente chama de difusão de conhecimento então todo todo o projeto todo o componente toda a solução que é a de vinda do Demoselli ele obrigatoriamente precisa ter uma documentação mínima básica de referência que é o que a gente exige para que esse componente ou essa solução seja considerada oficial então até inclusive alguns componentes da comunidade que ainda estão sendo avaliados alguns deles a falta seria documentação então assim que a gente tiver essa documentação formal ela acaba sendo publicada então esse é um digamos o pontapé inicial para essa para a difusão do conhecimento além deles nós trabalhamos com a questão de tutoriais então nós temos alguns arquivos no tipo de apresentação de um laboratório em que a pessoa vai fazendo um passo a passo e chega ao conhecimento de todas as principais features do Demoselli através desses tutoriais além do tutorial existe um vídeo aulas então muitos foram produzidos para o próprio tutorial mas eles estão disponíveis em um canal do youtube então a pessoa tem lá uma série de vídeos dizendo como a pessoa utilizar e o terceiro e talvez até um dos mais importantes é o ensino à distância como o próprio CEPRO possui através daquela plataforma chamada Moodle que é a de ensino à distância que é bastante conhecida então naquele endereço Moodle EAD CEPRO GOVBR existe todo um know-how do próprio CEPRO através de uma área chamada UNISIS que é a Universidade Corporativa do CEPRO onde a gente produz esse material em forma de curso são cursos com tutoria com certificado então são cursos gratuitos oferecidos pelo CEPRO eles esporadicamente são oferecidos para quem faz parte da lista dos usuários por isso que é bastante importante as pessoas estarem cadastradas na lista de usuários do Demosele porque é um pré-requisito único aliás essencial para isso é trabalhar com um que é um um